TV ABF é um oferecimento de Ticket, os melhores benefícios para diminuir rotatividade de colaboradores em sua rede de franquias. Eu moderei o painel do Ricardo Grigua. Ele teve a oportunidade, junto com a sua família, de escalar diversos cumes do planeta. Hoje, somente falta o cume do Everest, que eles estão programando para fazer isso nos próximos cinco anos. Na verdade, a grande experiência do Eduardo e da sua família é que eles fazem todas essas escaladas de uma maneira muito bem planejada e sempre em família. Independentemente se todos conseguem atingir o cume ou não, todos eles participam de todas as escaladas. E a gente teve dois grandes aprendizados durante esse evento. Primeiro, ele falou que ele trabalha sempre com o auxílio dos moradores do local, que ajudam eles nas escaladas. A gente pode fazer uma analogia disso para o franchising, falando também que o franqueador sempre conta com os seus franqueados, que conhecem o mercado local, que conhecem os hábitos de consumo, quer dizer, que conhecem o seu dia a dia e podem aplicar isso numa rede de franquias e na sua operação. O outro grande aprendizado foi que ele falou que sempre faz isso em família. E a gente trazendo isso para o franchising, a gente também fala que o franqueador é interdependente dos seus franqueados e vice-versa. Ou seja, não existe franqueador sem bons franqueados, suportados, que estão lá no dia a dia do processo, e não existem franqueados sem o apoio do franqueador. Essa é uma realização onde todos coexistem e tentam fazer disso uma rede melhor, com ganhos de escala, entre outras grandes vantagens.